A reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, eu já agradeço a presença do deputado Gerri, que neste ato substitui o nobre colega deputado Silvio Drevi, que seja bem-vindo, deputado Gerri. Também agradeço a presença do deputado Fernando Crelli, também seja bem-vindo, e agradeço também a presença da nossa deputada Ana Campagnolo, que está virtualmente acompanhando esta reunião. Muito obrigada. Bem, dando início, eu coloco em discussão e deliberação a ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da quarta sessão legislativa da décima nona legislatura. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifesta e aprovado a ata da última reunião da Comissão de Educação. Quanto à ordem do dia, então, nós colocamos em apreciação e deliberação vários requerimentos de nossa autoria. Eu vou fazer da seguinte forma, colocar em pauta cada requerimento e, na sequência, já a aprovação, a deliberação sobre os requerimentos. Já anunciando aqui a presença do prefeito Claudinho, de Guarujá do Sul, vice-noé, sejam bem-vindos aqui, acompanhando esta reunião. Primeiro requerimento, então, de nossa autoria para a realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei que regulamenta e estabelece as diretrizes da política da educação especial para as escolas de educação básica que integram o sistema estadual de educação em Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado. Requerimento de nossa autoria para a realização de audiência pública para debater o transtorno do espectro autista nas políticas públicas e os serviços públicos para a inclusão dos autistas e suas famílias na sociedade catarinense. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado. Terceiro requerimento de nossa autoria para a realização de audiência pública com o objetivo de debater a realidade das estruturas dos Centros de Educação Profissional, os CEDUPES, do projeto político-pedagógico do cronograma e previsão financeira para os investimentos em laboratórios, bibliotecas, auditórios, ginásios de esportes, salas de aula, formação continuada e contratação de professores, profissionais, perdão, tendo em vista a implantação do novo ensino médio na rede estadual de ensino de Santa Catarina. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorde se manifeste, aprovado. Obrigada pela presença. Seja bem-vindo, deputado Vicente Caropreso também. Requerimento de nossa autoria ainda para a realização de audiência pública para tratar do tema das bibliotecas escolares e públicas em Santa Catarina. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorde se manifeste, aprovado. Requerimento de nossa autoria para a realização de um sistema estadual de avaliação de boas práticas, desafios e os entraves na implantação, perdão, na implantação do novo ensino médio em Santa Catarina. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado. Também todos por unanimidade. Requerimento de nossa autoria para a concessão de espaço na reunião desta comissão para que representantes da Escola de Educação Básica, professor Alexandre Sérgio Godinho, localizado no município de Biguassu, realizem a apresentação do projeto Leia, Boa Prática Pedagógica, contando a história dinâmica desenvolvida na escola e os resultados na comunidade. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. E já agradecendo a presença do nosso colega deputado Ismael. Todos aqui, quórum qualificado hoje, 100% de presença. Requerimento, perdão, está faltando um, não é? É verdade, não, não. Quase 100%, 99%. Requerimento de autoria da deputada Luciane Carminati, ainda que solicita o apoio da Escola do Legislativo para elaboração de material didático e realização de uma conferência em parceria com a Prefeitura Municipal de Tubarão, referente à ação Programa de Educação Financeira, idealizada pelo Ministério da Educação e da Economia. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado também por unanimidade. Antes de passar a leitura dos projetos, eu peço autorização aos colegas deputados para um requerimento extra-pauta, para um requerimento que solicita a realização de um seminário estadual sobre alimentação saudável nas escolas da Rede Estadual de Santa Catarina, em conjunto com a Escola do Legislativo. Esse requerimento extra-pauta eu coloco em deliberação. Quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado também o seminário. E agora eu passo a palavra à deputada Campagnolo para a sua relatoria. Boa tarde, senhores colegas. Eu vou deixar a minha câmera desligada porque o meu sinal está péssimo e aí acho que vai prejudicar ainda mais se eu ligar a câmera. Bom, sob minha responsabilidade está o projeto de lei número 288.9 de 2021 da deputada Paulinha, que institui a campanha de arrecadação de tampinhas de garrafa PET pelos alunos nas escolas públicas e privadas a ser destinada a entidades filantrópicas de proteção animal. Os senhores estão me ouvindo bem? Sim, ok. Ótimo. Apenas resumidamente vou ler quais são as razões, as justificativas da autora. O projeto de lei que apresente tem o propósito de ser instituída a campanha de arrecadação de tampinhas pelos alunos do Centro de Educação Infantil, que são os CIs, escolas públicas estaduais de ensino fundamental e privadas do ensino fundamental e médio no âmbito de Santa Catarina. A matéria visa ser um instrumento de fortalecimento da causa animal em nosso estado, sobretudo inspirado pela lei número 8.763, de setembro de 2019, da autoria do vereador Bruno Cunha, do município de Blumenau. Portanto, essa é a justificativa da deputada Paulinha e o projeto é muito simples, como bem caracteriza a sua emenda, né? É uma campanha para arrecadar tampinhas de garrafa PET em benefício da causa animal. O projeto de lei já foi lido na sessão plenária do dia 13 de agosto de 2021, foi despachado pelo secretário Ricardo Alba em seguida e agora nos cabe analisar o projeto depois de ter sido aprovado nas demais comissões. não visualizando nenhum problema quanto ao interesse público, nós também não visualizamos nada de inadequado nessa proposta do ponto de vista educacional e cultural e, portanto, o nosso voto, simplificadamente, é pela aprovação do projeto. Antes de fazer a votação da matéria, eu quero só tirar uma dúvida. É para as escolas apenas, né? Não é para creches, só escolas, certo? Olha, aqui está escrito, na descrição, na justificativa do projeto de lei da deputada, centros de ensino infantil, seis. Então, eu vou pedir licença, deputada, se os meus colegas concordarem, vou pedir vista porque eu tenho dúvidas se nós podemos legislar sobre matéria de âmbito municipal. A creche é de responsabilidade do município, né? Eu fiquei com dúvida aqui se cabe ou não. Eu não estou entrando no mérito, deputada, mas em relação a essa prerrogativa, né? Então, eu solicito vista em gabinete para a gente analisar só esse aspecto. É isso, deputada? De acordo, é isso, senhora presidente. Ok, obrigada. Deputado Vicente pediu... Senhora presidente, senhores deputados, senhora deputada Ana Campagnolo, eu pediria para retirar de pauta o projeto 080, que está com minha relatoria, para um estudo mais aprofundado sobre um determinado parecer. Ok? Ok, deputado Vicente, então retirado de pauta o 0080.6, de autoria da deputada Marlene Fengler. Agora, então, deputado Fernando Krelin. Senhora presidente, senhores deputados, Relatório de volta ao projeto de lei 0048.6, de 2022, autoria da deputada Luciane Carminati, altera o anexo único da lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de declarar de utilidade pública estadual o grupo de escoteiros Tapera dos Carijóis. Observando que a medida avisada pelo projeto de lei sob exame tem relevância social, e, sendo assim, não vislumbro na presente proposta contrariedade ao interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada nesse parlamento. Então, voto pela aprovação, senhora presidente. Projeto de lei 0048.6, de autoria, de nossa autoria, para ser deputado relator Fernando Krelin, pela aprovação. Coloca em discussão. Senhora presidente, senhores deputados, é apenas um parabenizar pelo relatório, mas, quando a gente fala em escotismo, está faltando muito isso, o amor pela floresta, o amor pelas pessoas, e, desde criança, desde pequeno, esse espírito de voluntário que está espalhado no Estado de Santa Catarina, mas que, em alguns locais, falta melhorar um pouco. Então, o escotismo não é uma religião, o escotismo não é um modo de vida, mas o escotismo é uma maneira de demonstrar, inclusive, o patriotismo, o respeito pelas pessoas, pelas regras, pela hierarquia. E eu me orgulho muito de ter sido escoteiro, o Grupo Leões de Blumenau. E, então, era essa introdução que eu queria dar e dizer assim, mais escotismo, mais coisa boa. E olha que na semana do Dia dos Namorados, já associou com amor e tudo. Muito bem. Então, colocando em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, é aprovado por unanimidade. Bom, eu tenho um projeto de lei, que é o PL 61.13.2021. Acho que ele está um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Fica instituída, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o ano de 2021 como o ano do bicentenário de nascimento de Anitta Garibaldi, a heroína de dois mundos, em vista da participação na Revolução Farroupilha, na Batalha dos Curitibanos, no Brasil, e na Batalha do Giannicolo, na Itália. As festividades serão celebradas até o final do ano de 2021. Por isso que eu digo que nós estamos um pouquinho atrasados. Mas o que vale é o bicentenário como um todo. Esse projeto de lei, então, ele tramitou na Justiça, Turismo, Meio Ambiente, Educação agora, e deu entrada dia 11 de março do ano passado. Meu parecer é pelo diligenciamento do projeto de lei, enviando o projeto de lei à própria deputada para avaliar se ela tem interesse que essa matéria seja apreciada, mesmo que seja nessa data. Esse é o meu parecer. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em deliberação, então, o diligenciamento, quem concorda permaneça como está, quem discorde. Chegou o nosso 100% de quórum para dar a benção final da reunião da Comissão de Educação e Cultura. Deputado Cobalchini, vice-presidente, seja bem-vindo. Obrigado, deputada Luciana. Desculpe, soube agora a palavra. Sim. Então, eu agradeço a presença de todos e todas. Deixo os microfones abertos. Agradeço a presença de todos, da imprensa também, todos que estão acompanhando. Até a próxima reunião. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos, da imprensação e 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 da imprensação. E aí Agradeço a presença de todos, da imprensação e da imprensação e da imprensação e da imprensação e da imprensação. Obrigado.